Com a Onda Vermelha em vigência na maior parte do estado, inclusive em Poços de Caldas, houve a flexibilização do setor turístico. Os hotéis da cidade estão liberados a receber turistas com até 50% da capacidade total. Chegou um momento aí realmente de um impasse entre saída da Onda Rocha para a Onda Vermelha, porém é importante nós frisarmos o quanto é importante o fomento e a retomada das atividades econômicas do município, apesar da gente ainda estar num momento muito delicado em relação à saúde, o qual todos respeitam, porém hoje nós temos realmente protocolos que atendem às exigências da saúde também para que nós possamos dar esse passo a mais nessa retomada do turismo com a Onda Vermelha. Nesse momento realmente o comitê entendeu que 50% seria o número pertinente para essa reabertura, então vamos fazer com que esse 50% seja valorizado também. É o início de um trabalho, esse momento de retomada é fundamental devido aos 30 dias parados aí dentro da Onda Rocha e eu tenho certeza que todo o trade vai colaborar, o turista também está sendo orientado a colaborar quanto aos protocolos municipais. Assim como no início da pandemia, os hotéis estão preparados com todas as medidas sanitárias para receber os turistas. Desde o ano passado nós já temos os protocolos de segurança, então a todo momento nós já estamos preparados, sempre estivemos preparados para poder receber os turistas com segurança. Não só os hotéis, quanto os bares, restaurantes, o comércio. E com essa retomada novamente, nós entendemos que é o momento onde vai haver a preservação de milhares de empregos e a manutenção também de centenas de empresas que estavam à beira da falência devido ao fechamento do turismo em Poços de Caldas. Segundo o secretário de Turismo, na próxima quinta-feira está agendada uma reunião junto ao Comitê Municipal da Covid-19 para discutir a reabertura dos pontos turísticos. Nesse momento, o Comitê também entendeu que não seria flexibilizado os pontos turísticos, porém nós estamos conversando, mostrando para eles que dentro dos pontos turísticos também existem os seus protocolos, são locais abertos, então estamos buscando junto ao Comitê e ao Prefeito essa possível reabertura que será discutida nessa próxima quinta-feira. A expectativa para esse retorno é manter os empregos e preservar as empresas. Segundo o presidente do Conselho Municipal do Turismo, elas estão à beira da falência. Nós sabemos que o prejuízo é grande e vai levar alguns anos para a gente poder revertê-lo, mas o mais importante é podermos estar trabalhando e podermos estar também dando a manutenção dos milhares de empregos. Para o retorno mais efetivo do turismo, os empresários esperam a reabertura dos pontos turísticos. Nós, juntamente o Conselho com o Secretário de Turismo, praticamente todos os dias a gente mantém um contato, são várias empresas que nos ligam, perguntam o que está acontecendo, como que vão ser os procedimentos, e agora a grande expectativa é para a abertura dos pontos turísticos já para esse fim de semana, para que realmente as pessoas tenham interesse em vir para a Poço de Caldas. Mesmo ainda que de uma forma lenta e gradual, a flexibilização no turismo dá uma injeção de ânimo para os funcionários que estavam sem trabalhar. A sensação de trabalhar é fundamental, a pessoa está muito restrito, precisamos trabalhar a economia do município, precisamos reaquecê-la, tem muita gente sofrendo também devido a essa falta de oportunidade de trabalho, então é um momento ímpar para essa retomada, lembrando que ela vem com muito cuidado, com muito zelo, trabalhando todos os protocolos pertinentes ao combate à Covid. É importante frisar também que a população, ela precisa entender que o turismo, ela faz parte da nossa economia, da nossa vida social. Então se todo mundo cooperar, eu tenho certeza que nós vamos conviver juntos, infelizmente, com essa pandemia, mas que a gente possa realmente dar esse passo a mais na retomada econômica da cidade. Reportagem de Letícia Fagundes para o Plantão. Letícia Fagundes para o Plantão.